Mas eu vou deixar assim, tem que ser pra galera ver o visceral né A galera tem que entender que a gente é bruto aqui Onde eu tô achando que a gente tá ficando bêbado Não, 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 tá tranquilo Tá tranquilo? Tô tranquilo? Não, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Bunda lelê, bunda lelê, bunda lelê Esfrega a bunda no chão 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 Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito, remexo muito, eu me remexo Filmei aí galera, tudo bem, tudo bem Tô aqui Alex na área, decidi comandar essa história Aqui é Faroeste, Faroeste Caboclo, Terra Sem Lei Tamo junto, apresentando meu brother Coisa linda, bold, 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 bold E show, e já começou a dar um suador na testa já E já vou pegar o violão já Puxa, puxa, puxa Pra quem não sabe, o bold é um músico E o cara é um músico de mão cheia Ele tá puxando o violão aqui, vamos ver o que ele faz no improviso Coisa linda, vai Puxa alguma U, alguma U que eu não sei Ah, tu, como é que não sabe? Ô louco meu, ao vivo e a cores Ih, agora bêbado não vai rolar Só vamos, vamos no finalzinho aqui, ó Ihu Ah, dizendo Chupa bala Chupa mundo Chupa vida Cara, que loucura Não, depois do décimo segundo episódio a gente enlouqueceu No décimo segundo? No décimo segundo? É isso aqui, parece que é o décimo segundo, né? A gente não sabe contar Eu não sei mais, eu me perdi nas contas Não, não, é que assim, ó, se a gente... Nós vamos falar de Nárnia, né? Nós vamos falar de Nárnia Nárnia O décimo primeiro Aquele que entra no guarda-roupa? Isso Ah não, aí é o seguinte, agora vamos lá Agora, agora vamos comentar o troço Aliás, Nárnia tem tudo a ver com nós, né? Cara, Nárnia é o... é nós É o sobrenome Eu acho que se a gente tivesse escrito aquilo ali, eu não ia me surpreender Não As crianças falando com o leão Entrando no armário pra ir pra um outro mundo, outra dimensão Cara... Detalhe Ninguém aqui usa drogas Não, pior que não usa Isso aqui é o mais louco, né? Isso aqui é o mais doideira Ah, a gente bebe um negocinho, né? Não, a gente tá tomando tragoleu de abacaxi Mas não é... Ninguém tá bêbado ainda Mas isso aqui que é o mais louco Se bem que bêbado nunca nota que tá bêbado A gente falou antes, né? Nos bastidores, né? Isso Agora a gente vai trazer os bastidores pra que... Pro ouvinte Seguinte Que isso aqui é, né? É os moldes do rádio Nós somos a quinta série Versão quase quarenta, né? Que loucura, né? Nós somos pessoas comuns Assim, como vocês Bateram um papo Imagina dois amigos Tu sempre tem um amigo, né? Tu não senta na calçada É, alguns não tem amigo, né? Vamos falar real Pô, se tu não tem amigo Pode ser nosso amigo E geralmente esses caras estão na cadeia, né? Pô, cara Eu não parei pra pensar nisso Não ri, cara! Mas o que é que eu... O que é que eu diga? Tu sempre ri da desgraça? Não, cara É que eu acho engraçado O que é que eu vou fazer? Vai rir? Eu vou rir? Não, vou chorar agora na calçada Se tem alguém na cadeia e tá triste E tá ouvindo a gente Dá like nessa merda Comenta, compartilha Se bem que hoje na cadeia Todo mundo tem celular, né? Claro Eles não deveriam ter Eles têm Alguém forne... Alguém toca Alguém leva dentro do corpo Não, essa fica boa Que loucura, tá? Mas aí o que tu ia falar? Complementa agora? Chora? Chora no cavaco Eu esqueci É? Eu esqueci Mas tu te empolgou Caiu da espaçonave Quando eu toquei a Dark Straits A gente tá falando de Nardin Tu gostou do Dark Straits? Ali só o salinho no final Ah, tu deu umas mastigadas Não, cara Olha aqui Faz três anos que eu não tô Quatro? Cinco? Não, e o bagulho tá Não, calma 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 Eu já vou ajeitar Não, depois no final Eu toco de novo E eu toco de palheta Eu vou dizer o que aconteceu Tu não para de beber esse negócio? Eu gosto Eu gosto, ó Eu gosto Então o que que isso é na lata, cara? Não, é só palheta, ó Ah, pensei que era Balinha de goma Não, calma Ô, que isso, cara Olha o coração Nem pega um negócio de balinha de goma Vai encorando, aí Vai encorando Ah, vai encorando Ele larga o negócio pra mim Vai lá Eu acho que ele quer tocar alguma coisa Bom, se o seu ouvido começar a doer Apenas Saia Tá uma bosta, né? Tá Que nem o nosso canal O canal da manhã enchei Aborde Meu Deus do céu Nossa, não consigo mais tocar É, não consigo mais tocar Vai, chora Passando por isso agora Minha mente foi no lugar além Além do que a gente tá vivendo É, eu preciso falar disso Tá, nós vamos falar de Star Trek Ou nós vamos falar de Narnia de novo? Não, a gente vai falar um pouquinho de filosofia Oh, gostei Gostou? Tu gosta de filosofia? Gosto Eu também É um assunto a qual me apetece bastante Sei bastante Para pra pensar Choro Nós dois Somos homens héteros Nada contra os gays Ou alguma coisa assim Só tô, né, falando Pelo contrário Tanto que é o seguinte É um dos meus sonhos Que eu pretendo realizar Antes dos 40 Eu tô com 35 Eu quero ir numa balada gay Não, calma Ah, só ir? Não, eu quero ir numa balada gay Sabe por quê, cara? A galera lá tem uma outra vibe Entendeu? A galera sabe se divertir Galera de balada hétero Fica aquela competição Ah, quem é que pega? Gata E pá E aí tu vê os caras corneteiros Pipoqueiros desgraçados Criticando as minas que tu tá afim de pegar E quando eles têm a oportunidade Eles vão lá e pegam Já se tu vai na balada gay Cara, não tem essa Todo mundo é de todo mundo Todo mundo é de todo mundo O rolê é o seguinte Meu, simpatizei O cara é tri Não tá com bafo Não tá cheirando a cebola na asa Vamos embora Vamos embora Então assim Eu quero ir numa balada gay, cara E se bobear Levo minha mina junto E dane-se Vamos lá Vamos lá Não tem nada Se tivesse um filho Dessa pegada aí Tudo certo, cara Eu só ia, né Tem que contar pra ele Que o mundo às vezes é cruel O mundo é meio Meio estranho Mas cara Bola pra frente, meu Tamo aí pro rolê Tamo junto, meu É, cara Eu acho que é isso aí O legal é Tu ser verdadeiro só Não importa como É Né Ser do bem, verdadeiro É isso que vale Bom, falando da filosofia aí Do que eu pensei É o seguinte Eu dei um exemplo aqui Eu e meu amigo Boud Nós somos héteros Somos casados e tal E sabe como é que é, né E não um com outro Fica tranquilo É, com as suas esposas Isso E pensa assim Alguém quis a gente Que loucura, né Você precisa trabalhar Você precisa trabalhar Você tem daqui a pouco um filho Sim Você, a sua vida Fica um pouco mecânica Sim Lá vem ele Sim Vai, cara O meu papo deve ser chato pra caralho Não, cara Eu quero que tu vai de certo Eu tô falando, cara É que eu tô dizendo pra ti Que o quê? Eu tô querendo interagir Eu tô dizendo pra ti Tô junto contigo Vamos lá Vamos de mão dada nessa caminhada E aí, cara O que eu tô falando é o seguinte O mundo é assim Sim E tu acaba sendo algo que tu não é Tu perde um pouco a tua essência Sim Tu acredita nisso? Claro Eu quero dizer Pô, se você é o homem Daqui a pouco é bom você voltar Do seu eu Voltar pra onde? Voltar Como se olhar no espelho Digamos assim Tá, pra quê? Pra se enxergar Pra relembrar que você é o homem Não quero Que você precisa fazer coisas de homem Ah, tá, isso sim Sabe o que eu tô falando? Consegue entender? Às vezes a vida, cara O dia a dia Acho que tu tá querendo falar da mitologia Tunei Como assim? Do Tunei, cara O Tunei A mitologia Tunei Um homem selva Um homem que comanda o Delta É sucrilhos Comando o Delta É um papo pra ele de rosca Sem conotações Mas é um papo que não É, não, sem conotações A galera tem que entender que é um É Nárnia, tá? É aquela Vocês já olharam Nárnia? Alguém já parou pra tirar um tempo da sua vida e olhar Nárnia? Na minha opinião, um dos filmes mais trícitos que tem São dois filmes que eu gosto De olhar qualquer um Não interessa o Devanei que for O Poderoso Chefão 1 e 2 O 3 eu já acho meio fraco E Nárnia Nossa Nada vê uma coisa com a outra Isso explica muita coisa É, explica, né? Explica e explicita muita coisa, né? Cara, não, e daí detalhe E desenho pra mim Bah, a galera vai dizer agora Bah, que cara chato, velho Mas eu não gosto de Simpsons mais Rick and Morty É isso, cara Desenho é esse Filmes são esses dois E série Eu gosto um pouco do Stranger Things Deu, acabou por aí E gosto daqueles suítes Mas não olhei a segunda Na minha opinião Todas as séries deveriam acabar Na terceira Isso, os caras de terno Suítes significa terno em inglês, né? Pra quem não sabe aí Pra quem tá querendo aprender alguma coisa Vamos, né? Vamos nos formar através do bem mesclado Bem mesclado é cultura, né? Bem mesclado é muita cultura É cultura inútil e muita cultura E detalhe, a gente dá diploma no final Se tu olhar 150 episódios Está diplomado É mais inútil do que cultura Não, cara Tem muito papo Antes a gente falou de anamnese Galera, nem sabe o que é isso na academia Eu não sei É? E quantos anos tem de academia? Quê? Oi? Hã? 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 Não, virou ping-pong Tá, não Seguinte Tu foi na academia Quantos anos tu é na academia? Sério? Não, fala sério Na boa Mas pode rir Vai, chora Tá, eu vou Aí paro Aí vou Aí paro Sim Sim, quantos anos já? Seis, sete Seis, sete Ah, mentiu Juro? Tu tem todo o shape Tu tem shape de quem vai uns quinze Mas eu sou gostoso? Eu acho que Se eu fosse uma mina Eu ia me interessar pelo teu shape A tua cara eu já não sei Raspado eu já não sei Assim com essa cabeça aí É que é o seguinte Vocês tão vendo na foto ele de cabelo Mas ele não tá mais E ele não é o da esquerda ali no globo Ele é o outro Eu sou da direita Isso É? Da direita Sabe o que bate uma galera agora que fala isso aí É, eu não sou da esquerda Eu sou da direita É, o da direita não Deixa assim, né? Deixa no ar Deixa no ar Toque me voe O que que a gente tava falando da Narnia, né? Não, a gente tava falando Ah, os meus gostos Então Série Na minha opinião Acho que dá uma fungada No microfone É suítes É Stranger Things Filme Poderoso Chefão E qual é que é o outro que eu citei? Narnia É isso aí E desenho Rick and Morty Ih, deu Não sei se eu gosto de mais alguma outra coisa Eu olho meio contra a vontade às vezes Eu sei o que eu gosto Chora Bem mesclado Bem mesclado Boa Cara, eu vou te dizer Agora sim, né? Eu vou te dizer porquê Brilhou Brilha, la luna Eu vou dizer porquê Brilhou, brilhou Eu vou dizer porquê Somebody love Somebody love Tá, cara Vamos parar de gemer no microfone Sério Sabe porquê? Olha o cheiro desse saliva Porque são em torno aí de 10, 15 minutos Cara, que alegra o meu dia É, né? Alegra o meu dia Eu fico feliz Eu gosto de fazer isso E se tu chegar pra mim e dizer Cara, isso nunca vai dar dinheiro Eu vou dizer Conta comigo Eu vou fazer pra sempre Cara, uma coisa Agora eu lembrei Tu falou alegra Alegra, alegra Falou umas duas, três vezes Eu lembrei Lembra do Hit Conselheiro Amoroso? Sim Bah Tu lembra do Gordit Aquele que eu me identifico Do óculos, de Cern Sim Dançando Twitch, Twitch Twitch, Twitch Bah, gente boa, né? Finíssimo É, cara É tu na festa da Lini Eu, eu Pra quem não conhece E quer saber um pouco Sobre a festa da Lini Volta lá nos episódios É o oito O oito O oito? O oito Esse aqui é o décimo segundo Ou procura ali na legenda Episódio da Lini Uma maravilha É um tesão, né? É Tesão Bah, ele dá um Tesão, pode falar Fica tranquilo A Lini ou a festa? Não, a festa Bah, ele me olhou agora Com um olhar de repreensão Sabe aquele olhar de reprovação Não, Deus o livro, cara Que isso? É que eu sou o melhor amigo do Bode Cara, eu cuido da relação dele Ele é um cara casado E eu quero que mantenha assim Não, e pior que assim Detalhe, né, cara Ela casou com o dono da boca, né? Imagina Não, não dá pra se meter, né? Não, tá louco O que que é isso, cara? Eu saio sem alma Saio sem pelego Saio sem carcaça Deus o livro Micro-ondas Não, não quero me enfiar dentro Não, deixa assim Tá, esse aqui acabou, então? Acabou Acabou com o Narden Vocês vão ouvir o clique do mouse Quer ver? Olha Chegou até a mudar o fundo Que loucura Ai, peraí Vou puxar agora Mas eu vou deixar assim Tem que ser pra galera ver o visceral, né? A galera tem que entender Que a gente é bruto aqui Eu tô achando que a gente tá ficando bêbado Não, não, não Tá tranquilo Tá tranquilo? Tô tranquilo? Não, tá tranquilo? Tá falando assim Tranquilo? Tá favorável Tá 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 tranquilo? Tá favorável Bunda, lelê Bunda, lelê Bunda, lelê Esfrega a bunda no chão Esfrega a bunda no chão Esfrega a bunda no chão Esfrega a bunda no chão